Dona Senhorinha fez a primeira pulseira de sementes aos 92 anos. Disposição é o que não falta para aprender. Trabalho um pouco com a cabeça e com a mente, né? Esse é o curso de biojoias oferecido pelo Senar Goiás. Os materiais são, na maioria das vezes, sementes do cerrado ou outras que muitas vezes descartamos todos os dias. A gente trabalha vários tipos de materiais, né? Que antes as pessoas descartavam e agora pode ser utilizado, né? Nós temos aqui chifre, temos ossos, cocos e sementes, né? Que as pessoas muitas vezes jogam fora e de repente pode estar transformando o lixo em luxo, né? Hoje o trabalho foi com as sementes de açaí. Uma terapia para quem vive nesse lar de idosos mantido pela OVG e que também aproxima da natureza. Ver os bichinhos lá no mato, lá e pegar semente, lá escolher para fazer, né? Eu achei muito bom. E aprender a fazer biojoias pode ser terapêutico, mas pode ser também muito lucrativo. Quer ver só um exemplo? Esse colar aqui, ó, se gasta em média entre 8 e 10 reais para fazer e pode ser vendido entre 50, dependendo do lugar, até mais que isso. E quer ver só como é que muda o look totalmente? Vou mostrar para vocês. Está vendo só? Uma blusa branca ganha um ar totalmente diferente, né? O look muda por completo. Tem até colar e anel feitos com escamas de peixe. Parece uma flor mesmo. Olha só as pétalas. A gente não está fazendo para ganhar dinheiro, mas quem sabe se aparecer uma encomenda a gente vai. Esse treinamento do Senar pode ser solicitado em qualquer região do estado. Basta entrar em contato com o sindicato rural da região ou na sede do sistema em Goiânia. As biojoias conquistaram até o senhor Antônio, que mesmo tendo um corte em uma das mãos por uma serra, quando ele trabalhava de marceneiro, e ainda uma picada de cobre em um dos dedos, ele conseguiu fazer essa pulseira, que para ele é mais que isso. Achei bom uma obra de arte importante. Obrigante.